O país inteiro, cidades, capitais, enfim, já rediscutem essa possibilidade de abertura do comércio, cada um com sua realidade, mas primeiro é necessário preconizar a condição de saúde pública, ter uma certeza de que não haverá um risco para a saúde daquela população, uma liberação da movimentação normal das pessoas e do comércio. Quem que trouxe esse assunto para o debate em Teresina, Lalesca? O vereador Aloysio Sampaio, ele trouxe esse assunto em uma videoconferência com representantes técnicos da Prefeitura. Terminamos agora há pouco mais uma videoconferência com vários representantes de diversos setores produtivos da nossa cidade e técnicos da Prefeitura de Teresina, para elaborarmos um protocolo de segurança para possibilitar o retorno das nossas atividades econômicas. Acredito que já estamos próximos disso, mas é preciso ter muita responsabilidade com a questão sanitária, com a questão de saúde e também sensibilidade com a questão do emprego e da renda de todos os teresinenses. Por isso, estamos nesse caminho e acreditamos que vamos avançar nele. Está aí, Lalesca, o posicionamento do vereador Aloysio Sampaio. Olha, muito se fala, Lívio e Eliezer, sobre a reabertura do comércio, para a economia voltar a gerar, para os empregos começarem de novo, enfim, mas tem uma dúvida. Eu até anotei aqui algumas perguntinhas para deixar no ar para a gente até poder discutir hoje ou nos próximos dias. Muita gente, Lívio e Eliezer, está perdendo renda, está acontecendo diminuições de salários, suspensão de contratos, demissões e a incerteza de empregos. Será se a população vai querer se endividar, vai querer comprar, fazer compras, se o comércio reabrir, será que a gente vai ter essa condição? Mas também o consumidor pode encontrar promoções. Isso porque os estoques nas lojas estão lotados. Então as lojas precisam também entrar em consenso, colocar promoções para fazer a economia gerar. Mas a pergunta é o seguinte, será que a gente vai ter condições, renda para comprar? Eliezer Rodrigues, sua opinião, realmente nós nunca paramos para debater o outro lado da questão. O comerciante quer abrir, mas a população tem recursos para comprar? Sua opinião. A recessão econômica não vai ser superada tão rapidamente quanto o impacto que ela sofreu. E eu quero deixar claro aqui também que nós temos defendido a questão da saúde pública em primeiro lugar, mas não só em relação ao coronavírus. Lalesca já trouxe hoje dados de efeitos negativos na saúde por conta da quarentena. Pessoas mais ansiosas, pessoas mais depressivas. E isso também precisa de alguma forma ser considerado. Então a questão é muito ampla, múltiplos fatores devem ser considerados nesse momento pelos gestores públicos antes de se anunciar uma prorrogação de quarentena ou o fim desse isolamento que estamos vivendo atualmente. Realmente uma questão muito delicada. A gente nunca parou para olhar para o outro lado. No caso, o comerciante quer muito vender, precisa muito vender. E com certeza, Lalesca, a minha opinião é, quando o comércio reabrir, o comércio não é essencial, porque os supermercados e farmácias estão funcionando, quando o comércio não é essencial retomar, realmente eu acredito que muitas promoções serão apresentadas à grande massa que realmente consome esses serviços e esses produtos. Mas será que a grande massa vai ter dinheiro para tal? Lembrando, como a Lalesca falou, muitos salários estão sendo achatados, a renda está sendo diminuída, muitas pessoas vão sair desta grande pandemia sem emprego. Infelizmente, é um panorama, é a realidade do nosso país, do nosso estado e, é claro, da nossa capital, Teresina.